Vamos começar com a Dayana para falar sobre um susto, né Dayana, em tripulantes de uma embarcação que ficou à deriva, é isso mesmo? Conta pra gente, boa tarde. Olá, boa tarde, Caleb, boa tarde a todos. É isso mesmo, esse caso aconteceu ontem à tarde na costa de Balneário Camboriú. Quatro homens que estavam em um catamarã, ali a cerca de 10 quilômetros da Praia de Laranjeiras, acabaram ficando à deriva no mar. O barco em que eles estavam, que é um catamarã, ele virou. Foram acionados o helicóptero Arcanjo, do corpo de bombeiros, embarcações da marinha, para realizar o resgate. As quatro vítimas estavam sem colete e salva-vidas, mas por sorte foram resgatados sem nenhum tipo de ferimento. Movimentou a nossa região ontem à tarde aqui em Balneário Camboriú esse resgate. As causas do acidente, ainda não se sabe o que causou esse acidente, por que esse catamarã virou, provavelmente vão ser investigados. Mas realmente o susto que esses homens passaram foi muito grande, porque estar sem colete e salva-vidas. A deriva no mar, numa distância considerável, que é a 10 quilômetros da costa, realmente um grande susto. Voltamos com você, Caleb. É verdade, menina, que susto, hein? E que deu tudo certo, que conseguiram fazer o contato com o Socorro para resolver a questão e foram socorrer.